5 questões para desafiar o seu raciocínio lógico. Um gato pesa 2 kg mais a metade do seu peso. Quanto que pesa esse gato? 2, 3, 4 ou 5 kg? Qual que seria a resposta dessa questão aqui que envolve o treino do seu raciocínio lógico? Bom, tenta resolver e coloca nos comentários a sua resposta. E se você curtir, eu vou estar acertando aí o seu comentário, ok? Bom, pessoal, e para você que não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Professor Romeu e trago diariamente conteúdo de raciocínio lógico. Então, se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias, fica agora mesmo aí em se inscrever e aproveita e deixa o seu like no vídeo, porque assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo e vou continuar trazendo, ok? Bom, para você que já pausou aí, já tentou resolver, verifique aí se você vai acertar ou não essa questão aqui, ó. Bom, se eu tenho um gato pesando 2 kg, pessoal, mais a metade do seu peso, o que que isso significa? Bom, eu vou chamar aqui o peso do meu gato de G, ó. O meu G, pessoal, vai ser o quê? 2 kg, ok? 2 kg do gato, mais a metade do peso. Mais a metade do peso. Quanto que pesa meu gato? Pesa G. Então, ó, mais G dividido por 2, ok? Está fazendo sentido? Ó, 2 kg mais a metade do peso, mais o gato sobre 2. Agora, ó, quanto pesa o gato? A gente quer saber, então, ó, quanto que vale o nosso g aqui, a nossa expressão. A gente só precisa passar tudo que tem letra para um lado da equação e tudo que tem número para o outro lado da equação. Como que vai ficar aqui a nossa resolução? Olha, vamos ter o seguinte, ó, vamos ter o nosso g aqui, ó, menos o nosso g sobre 2, igual, ó, ao nosso 2, ok? Passamos tudo que tinha letra para um lado, para o lado esquerdo, e tudo que tem número para o outro. E agora, a gente precisa desenvolver essa nossa expressão aqui, ó, g menos g sobre 2. Como que a gente vai resolver essa expressão? Olha, eu vou colocar aqui, ó, o nosso denominador comum, que seria o 2, ó. Vou dividir, pessoal, esse nosso 2 pelo denominador aqui e multiplicar pelo numerador, ó. 2 dividido por 1, ó, mesma coisa que não tiver nada aqui embaixo é 1. 2 dividido por 1, 2, vezes g, 2g. Ó, ó, 2 dividido por 2, 1, 1, vezes menos g, vai ficar menos g, igual ao nosso 2 aqui. Agora, a gente tem o seguinte, ó, vamos ter, então, ó, o nosso 2g menos g aqui, vamos ficar, então, ó, com g, beleza? G dividido por 2, igual a 2. Então, a gente tem o seguinte, ó, pessoal, ó, portanto, ó, símbolo aqui da nossa matemática, portanto, o nosso g vai ser, ó, 2 vezes 2, porque esse nosso 2 dividindo passa multiplicando para o outro lado, ok? Ó, 2 vezes 2. Então, a nossa resposta aqui, ó, vai ser a letra C, o gato tem 4kg. Comenta aí embaixo se você acertou ou você errou essa questão aqui de matemática para eu saber, ok? E para eu saber também que você acompanhou esse vídeo até aqui, comenta aí, ó, de qual região do país você é. Eu falo aqui, ó, diretamente de Campinas, estado de São Paulo. Comenta aí se você conhece Campinas ou não. Muito obrigado e te vejo na nossa próxima aula.